Fernando Pessoa, eu amo tudo o que foi, seleção que é de Monório. Eu amo tudo o que foi, tudo, o que já não é, a dor que já me não dói, a antiga e errônea fé. O ontem que dor deixou, o que deixou alegria, só porque foi e voou, e hoje é já outro dia. Eu amo tudo o que foi, seleção que é de Monório.